Meu Salvador está aqui para salvar Está aqui, meu Salvador Meu Salvador Está aqui Para a liberdade, curar, salvar Está aqui Sinto Tua presença Em meu coração Me deu paz, amor e alegria E salvação Meu Salvador Meu Salvador Está aqui Para curar E te fazer feliz 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 Real é Tua presença Já posso sentir Aqui neste ambiente Preparado Preparado Para Ti Em oração Em adoração Por que eu canto Esta canção Assim Assim Meu Salvador Meu Salvador Está aqui Sinto Tua presença Junto De mim De mim De mim Senhor É real A Tua presença Aleluia Aqui Senhor Com Deus Posso sentir O Teu calor O Teu calor Vem junto a mim Vem junto a mim Vem junto a mim Vem Juno a mim Estar aqui Sinto Tua presença Perto de mim De mim Perto de mim Glória a Deus